Dois anos atrás, o Greg veio com a campanha da Johnson Street, e nós estávamos conversando enquanto a gente fazia um passeio pelo prédio que estava inacabado ainda. Aí eu sugeri para ele, acho que nós dois começando, a ideia de uma campanha médica foi gerada ali naquele passeio. E o Greg é o seguinte, você dá uma ideia para ele, esperando que ele dê o primeiro passo, na realidade ele corre, ele pode um mil levas. Então, em outubro do ano passado, o Greg voltou, nós nos reunimos com o secretário da Saúde, e com outras autoridades. O Roberto, obviamente, nos ajudou nesse processo todo. O Greg nos ajudou muito com todas as conexões para fazer isso acontecer. O Greg conseguiu arrebanhar alguns amigos lá nos Estados Unidos para vir. E o Greg é um grande sonhador, você dá uma ideia para ele, ele pensa naquilo que é grande e não tem medo de sonhar e de executar. Então, assim, é muito fácil, é muito prazeroso trabalhar com o Greg, com o homem como o Greg. É um grande place para trabalhar com o homem como o Greg. O que você está fazendo com a campanha de Brasil? Oh, it's been great. Great campaign. The people of Brazil are wonderful people and I'm glad we could come from Texas and try to help out a little bit, show them what the West Texas style is like. I think my favorite thing from this week has been seeing how when people have seen people showing love, it's inspired them to want to take part in showing love. We had one person who was here on Tuesday who was a patient and went through the whole system and then as we were wrapping up that day she asked, can I come back tomorrow? And she came back the next day and worked all day as a volunteer. And a lot of people from just being in this campaign have had more people say, I want to take part in it next year and the work inspires more love. So, it's a good work. And after a while, one of the ladies came and gave me a hug because she said she never been in such a good place in her whole life. and so that really showed me how much people love her and took care of her. One thing you're reminded of is that problems that we have are universal. When we lose things, when we lose loved ones, when we have anxiety, people are people wherever you give. Do. 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 Legenda Adriana Zanotto